E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Essa é uma postagem, como vocês podem ver, sem título, porque é só uma leitura para o dia de hoje, na verdade com o propósito de a gente extrair uma mensagem aí do Baralho Cigano e também mostrando que esse instrumento que nós usamos aqui diariamente não é só para previsão, não é para ficar só adivinhando a vida como muita gente acha, que só recorre às cartas quando quer saber o que vai acontecer, principalmente para falar da vida afetiva. É muito além disso, o Baralho tem sim um aspecto divinatório, mas é também orientação, é também aconselhamento, é também autoajuda, reflexão, tudo isso junto, certo? A gente pode recorrer às cartas simplesmente para extrair uma mensagem, para ajudar a gente a pensar, para nos ajudar de acordo com o momento, com qualquer coisa que estiver acontecendo. Então, não tem título porque é uma leitura simples, só passando uma mensagem mesmo e ficou a data de hoje para todo mundo saber o dia dessa publicação. É algo mais que eu vou começar a tentar incluir na rotina do canal aqui, com vídeos bem rapidinhos, colocando cartas assim, e a gente passando aí uma mensagem adiante. Já vim com o vídeo com as cartas abertas, sem embaralhar e cortar e nada disso, porque não tem escolha de cartas, eu não estou aqui respondendo uma pergunta para ninguém, tá? É passando uma mensagem adiante, então por isso as cartas já estão abertas aí. E o que eu tenho para traduzir como mensagem proveniente dessas cartas aí que abriram para mim? O coração, as nuvens e o envelope. O coração vem falar da força do amor de um modo geral, como algo que a gente está precisando cultivar agora, diante de tudo que está acontecendo. Então, é o significado mais amplo do amor, não é só relacionamento, não é só vida afetiva, é o amor em todas as suas formas de manifestação, o que a gente está precisando agora cultivar nas nossas relações, no modo de lidar com os outros, amar mais incondicionalmente, perdão, tudo isso está contido no significado da palavra amor, para deixar a nossa alma mais leve, tá? Nós temos as nuvens aí, né, que mostram períodos difíceis, de indefinições, e isso pode nos gerar ansiedade, tristeza, angústia, fica esse céu nublado, a gente não sabe o que vai acontecer, não entende muito bem qual é o momento. Talvez seja exatamente o que a gente está atravessando agora, tá? Nesse dia de hoje. E só que é o seguinte, as nuvens são passageiras, e a gente tem que saber tranquilizar a alma, né, sossegar um pouco o nosso espírito para poder atravessar os dias nublados também, os dias de céu fechado, porque eles passam, tá? E o céu se abre novamente, então, isso significa que tudo passa, né, e a gente tem, às vezes, que saber passar pelas coisas. E para passar por isso, para passar por esse cenário de céu nublado, por essas nuvens, a gente já tem uma informação importante, que é a força do amor, aqui como eu estava explicando, e também o que essa carta do envelope nos traz, que é a energia da comunicação. Então, é o momento de a gente se expressar, falar o que está sentindo, procurar as pessoas que são queridas para uma conversa mais próxima, se chegar mais a alguém, né, deixar de lado orgulho, mágoa, ah, não falo com tal pessoa por tal motivo, porque fez aquilo, porque fez isso. Eu acho que, na verdade, agora não interessa mais, né? O importante é você abrir o seu peito, não ficar carregando peso aí que não precisa, e você pode fazer isso muito bem por meio da sua comunicação, se expressando, falando daquilo que você sente, né, se abrindo com as pessoas que são mais próximas, que são queridas a você, porque todos podemos nos ajudar diante desse cenário, desse momento, para a gente poder passar melhor aqui por essas nuvens, né? Então, é isso, gente. Uma mensagem bem rápida aqui, que eu abri com o Baralho Cigano e decidi compartilhar com vocês aqui, sem pretensão alguma, só realmente levando adiante algumas palavras aqui que me serviram, e eu espero que possa servir também para alguns de vocês, tá? Então, eu fico por aqui, muito obrigado pela presença, um abraço, e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado.